Ha! O que você vai fazer? Aí, ó, quem chegou? Grande gatão. Quem é o filho mais gostoso da mamãe? Cadê o filho mais louco que é esse gostosinho? Mamãe, mamãe, agora eu sou um homem que anda pelo caminho certo, porra. Só cuidado com a voz do GPS, que a vida lá te manda no mais velho e rado, hein? É, eu vou abrir esse negócio aí que eu tô nessa quantidade toda de tijeres. É! Que isso? O que, gente? Você está maluca de falar de nossa vida na frente desses putos? Eu, hein, mãe? Não ia falar nada demais só eu perguntar por causa dessa quantidade toda de tijeres. Eita! Porra, Brite, você sabe que a gente não pode falar das coisas aqui. A gente tem que estar com o imbigo tampado. A gente pode ir pra dentro? Podemos, então vamos. Essa aqui eu abro, mamãe. Depois vem comer uma sardinha aí contigo. Não quero ninguém se metendo na minha vida. Tá bom? Abre a porta pra eu voltar. Ah, mas pra porra, a mulher é nojenta. Tô tomando um entojo da cara da Geralda. Ai, mãe, você também é uma confusão por tudo. Seriamente, ela tem que beber água, viu? Porque o rim dela secou com a rabata. Para com isso. Ô, mamãe. Opa, bro, machuara aí. Cate com isso tudo aí. Sabe o que é isso aqui? Eu não sei o que é. Eu vou contar. Ué, você não reparou ainda? Ah, tijolos. Olha, esse é o tijolo que eu tô fabricando com um amigo meu. Antigo aí. Fiz papo aí de cela, de xadrez, mas gente boa, Miltão. E a gente tá fabricando esses tijolos aí. Eu tô trabalhando no delivery, né? Tudo no sigilo, tudo no esquema. Ô, filho, será que eu fiquei pensando que a Miltão... Nossa, eu tenho um tesão em homem que faz tijolo, viu? Eu fico pensando que se de um bar ele faz um lugar cheio de buraco, imagina o que ele não faz com um buraco já pronto. É isso, mãe! Ó, mas isso aí, isso aí é de qualidade, pô. Tô falando e nem parece que foi fabricado em casa. Não parece? Aliás, querido, vem cá, quero falar contigo. Vai ser rápido e genético. Eu já entendi que tem putaria desses tijolos, tá? Que ninguém idiota. Então assim, eu quero, por favor, uma... Dinheiro, né? Tá usando minha casa? Não vale nada também, não é graça. É bom que eu caio em qualquer orçamento. Tá bom, então fechou, então fechou. A senhora entra com espaço e o Miltão rebenta com o tijolo dentro. É isso aí. Que isso? O que que você está com a falta de respeito? Isso são modos de você falar com a sua mãe? A mulher que estava numa mesa de parto e teve que ter uma dilatação proeminente. E você tá rindo, puto safado. Desculpa. A minha fuva se arrebentou. Brite, pega o tijolo pra mamãe. É o quê, mãe? Vamos levar tijolos lá pra cima. Mãe, eu não vou poder não, querida. Não vou poder, que acho que eu já vou orar fazer meu exercício. Porque quando o Wilson chegar é do interior, querida, ele vai encontrar uma nova mulher. E de que adianta você vai ter a mesma cara? Espere, verás. Ah, eu vou orar cuidar do meu corpão da porra, querida. Dá licença. Faz o que você quiser. Vamo lá. Vamo lá, mamãe. Vamo lá, porque a Brite, ela tá louca, ela ri de tudo, meu palhaço. Ai! Presta atenção! Tá rolando a maior manifestação lá fora, que acho que o povo tá revoltado, que as obras do Funicurá era parou, e aí eles estão lá brigando, o maior quebra-quebra é o maior tumulto. Vamo lá ver. Meu Deus, vamo lá ver. Eu vou sair pelos fundos, mamãe. Sai pelos fundos pra abrir uma... Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! Não para a obra, não! É ruim pro cidadão! É ruim pro cidadão! Acabou a palhaçada? Acabou cansaram a gargantinha agora? Já cansaram a gargantinha? Nossa, é muito ruim pro cidadão. Eu tô cagando pro cidadão. Deixa eu falar com essa palhaçada. Deixa eu resolver essa situação. Não vai resolver, Brite? Vamo! Na moral, mãe, baixa tua bolinha. Tô roubando todo o material de lá. A gente precisa descobrir. O meu chefe é o fiscal da obra. Tem aqui, ó. Olha aí, cara. Cuidado com o degrau aí pra não tropeçar. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó. Esse é o fiscal do funicular. Aleluia! Boa tarde, população. Boa tarde! Nossas sinceras desculpas pelo transtorno. Vacilão de merda. Nós tivemos um grande problema. O material da obra foi roubado. Ah, não! Tem que meter o pau nos caras safados que fizeram isso. Roubado! É! Você agarrou o filho pra mim, Brite. Felizmente, o elemento foi encontrado pulando o muro da vizinha. Não! Peraí, peraí! Quem é humilhante? Quem será? Pode fazer. Pô, Pabllo... Calma aí! Eu não acredito! Pelo amor de Deus, eu tava pulando... Tem que fazer crossfit agora pra entrar nessa vida bandida, pô? Pabllo! Todo ralado! Tô ralado! Aqui! Pabllo, vou falar um negócio pra você, que é um conselho de mãe. É... Eu acho muito errado o caminho que você tá trilhando pra tua vida. E tem escolhas que não têm voltas. Ele prometeu cooperar nas investigações e entregar o restante da quadrilha. Eu vou! É, eu sou lá em casa, mas eu fui obrigada! Eu tava vendo o vai que cola e ele falou, tu vai fazer, tu vai fazer. Ô, seu fiscal! Me libera aí, meu irmão, por favor! Sua pena vai ser prestar serviço comunitário. Ah, pô, pensei que você tá... Mas eu já... Será que eu não posso fazer no lugar dele? Porque eu presto serviço comunitário pra essa comunidade... Eu vejo um homem necessitado, eu vou lá e presto serviço. Então não tem necessidade, ele já tá com crédito... Você tá vendo, Marraio, o que o seu irmão fez? Meu irmão não! Vocês são irmãos? Então o trabalho será feito em família e você tá bem metida! Eu não tenho nada com isso, não! Me leva preso, me leva preso, me leva preso! Ah, Marra, sem violência! Sem violência! Para, calma aí, dá licença, eu vou tomar a frente aqui, seu fiscal, que até agora eu não falei nada, eu vou ter que usar do recurso da sensualidade. Eu não sei se você sabe, eu sou o Maicon Marrone, sou proprietário aqui de Chubacas Coifé, sou também garoto propaganda. Te proponho uma permuta, tá? É assim, você vai lá e dá um tapa no visual. Se quiser dar uns tapinhas também, ou dá um tapinha, eu coloco uma música... Você decide daí, o que você acha? Tá decidido! Que bom, vamos lá! Vocês vão reciclar esse lixão, senão a família toda irá pra cadeia. Que isso? Brasileiro Neto, bora! Parabéns! 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 Vai todos os filhos trabalhar! Ah, reciclagem... Ah, mãe, tem graça, né, bonita? Até quando eu não faço nada, eu me ferro! E eu que tava empregada, brother? Agora que eu tô aqui catando lixo, sou o quê? Marraia do bairro, né, brother? Culpa... Ó, abaca! Culpa... Ih, tá vendo, mãe? Culpa minha nada, culpa da vizinha que tem um muro alto demais! Com licença, família! Bom, gente, eu estou filmando aqui a casa da minha sogrinha, Dona Graça. E ela, essa pessoa que vocês estão vendo aqui, ó, ela é considerada a mulher conspeito mais rastando no chão do Brasil e da comunidade, né, sobrinha? É. Esse aqui é Mike Marrone Jackson, minha cunhadinha, dá um tchau aqui. Essa aqui é a mais popular, que é nota de dois real, já passou na mão de todo mundo. Poxa, vou continuar filmando a cara... Agora eu vou dar um cruise na cara da minha esposa, a gata desse Brasil, Ricardo Rich. Só não dá zoom, tá? Porque vai que que lá... Sabe o teu nome disso, querida? Inveja, que é que tu não tem um homem que te filma. Ela não sabe... Querida, vários homens já me filmaram. Querida, eu já fui uma estrela do cinema erótico. Ah, tá bom. O quê? Eu já fiz pornô, já fiz vários filmes proibidos. Sim, deve estar proibido até hoje nesse filme, graças a Deus. Nossa, chega a arder meu olho só de imaginar ver uma cena dessa. O meu olho também, chega a arder. Só de imaginar vocês aqui dentro de uma casa que não os pertence mais, como diria a Fabiana Carla. Nossa Senhora, eu só queria... Então, desculpa, eu só vim aqui pra fazer um teste dessa filmadora que eu tô vendendo. Bora, brinde? Mô, deixa eu ver a câmera. Cuidado com a bicha. Oi? Não, tô falando com você não, né, Mike? Eu tô falando aqui é dessa filmadora que eu tô vendendo. Ah, exclusivo, queria falar pra vocês que a partir de hoje eu sou representante comercial das filmadoras Treck Pink. Esse treco não deve nem funcionar, né? Provavelmente... Deixa eu ver... Dá pra ver que o produto é de qualidade vagabunda. Qualidade vagabunda? Que já viu uns homens com uma qualidade vagabunda que nossa, opa! Ô, Mike, você quer ver a qualidade vagabunda? Você quer ver? Quer ver a qualidade vagabunda? Eu vou te mostrar a qualidade vagabunda. Eu quero ver. Não, não. Nossa, esses mentindo sério. Agora começou pra atirar. É, agora... Vou esperar. Dois minutinhos pra ver isso aí. Ah, não tem nada, mãe. Não, eu tenho curiosidade, eu ia falar pra você que tinha vontade de ver o pênis dele. Miséria. Eu respeito a você, eu não vou fazer isso. Tá. Ah, por favor. Eu acho que não precisa isso, né, amor? Não. Filma aí, por favor. Estou inaugurando... Depois divulga nas redes. Estou inaugurando Chewbacca e Hostel. Você quer que eu anote alguma coisa? Eu ia te pedir agora, querido. Tá. Você não tem paciência, Brent? Tá. Eu quero que eu vou em um hotel família. Mentira, né? Não gostei. É... E vai ter mamão papai. No café da manhã, até era mamão papai. Ah, nossa. Tá anotado? Vai ter um brunch. Brunch? Brunch, querido. É loucho da tarde, mas... Você dá ousadia, que essa dona nada gosta. Você dá ousadia, que essa dona nada gosta. Toma de bem. Porra, gente! Vamo frear direito, porra! Quase que eu caí, porra! Não sabe se é um transporte público? Porra, cansaram de... Pra fretar lá, pra fretar lá em cima. Mas comecei lá embaixo. Pra fretar ali, né? Os vizinhos. Nossa, cansada, viu? Vrago. Nossa... Eu tiro! Ai, cacete, eu tiro! Abaixa! 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 Peraí do Magraça! Peraí do Magraça! Abaixa! Peraí do Magraça! Ih, passou o tiro já! E eu, hein? Ai, não. Tava me protegendo. É muito perigoso. Maico! Maico! Meu Deus, gente! Meu Deus, o que que aconteceu, gente? Eu tô uma pilha, gente. O que que aconteceu? Por que que você tá assim, minha mãe? O Arnold! O Arnold! O que é que ela tá assim? Tu não sabe não, Maico? Por que é de homem? Pior é que ela já tem dois dentro de casa. Acho que adianta. Dois que não vale por um. Porra, ajusta agora, gente. Eu tava quase dando pra ele. Mãe! Meu Deus! A entrevista. Ah, tá. Sossega o facho. Mulher, a senhora é casada. Dona Flor. A Flor de Lote tá querendo tomar uma regada aqui até o... Ah! 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 Que violência! Meu Deus! Que violência! Meu Deus! Protege! Vamos pra casa, Brininha! Vão pra casa! Vão pra casa! Vão pra casa! Que que te passa? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Baixa, Brininha! Fecha a porta! Baixa, Brininha! Meu Deus! Que cidade violenta! Ai, tá horrível! O ano aqui de Janeiro tá horrível! Ai, queria reclamar com a prefeitura! Ai! Ai, gente! Cadê o Arnold? Ele foi embora! Tranquilo, a Catinha, que o máximo que pode acontecer com ele é ele não sair vivo dessa! Ai, credo, Brininha! Ai, mas eu tô mentindo! Ai, credo, Brininha! Pelo amor de Deus! Ficar rolando o meu homem! Brininha do Ciel! Baixa, Brininha! Pelo amor de Deus! 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 Sogrinha! O tiro tá pipocando lá fora! Eu tô vendo! Não! Eu sou novo demais pra morrer! Eu ainda quero construir uma família linda, né, bicho? É! Uma família é tudo bem! Agora linda eu não crie expectativa! Pai! Gente! Pai! Pai, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem! Eu tô bem! Gente! Tão dizendo lá fora que o funicular ficou preso no meio do tiroteiro! É tiro pra tudo quanto é lado! E parece que tem alguém lá dentro! Passageiro! Tem gente lá dentro! É o ar! Ó, parou! Meu Deus! É o Arnold que tá lá dentro! Meu Deus! Mãe! Meu Deus do céu! É a minha mãe, gente! É a minha mãe! Não, mãe! A gente tem muita coisa pra viver! Meu Deus! Meu Deus! Mãe! Agora é eu! De novo! Porra! Porra! Ai, volta a vir! Ai, ai, ai! Calma, mãe! O Arnaldo! O que você quer fazer pra ajudar esse homem, minha mãe? Acorda! Acorda você que estava desmaiada, mãe! Eu tô falando da corda que eu vou usar pra salvar meu homem! É o quê? O quê? Teu homem? Eu ouvi? Teu homem que você falou? Moacir, você acha que eu ia falar isso? Moa! Segura na minha mão! Eu vou procurar ajuda pra você, auricular! Você tá com problema de audição! Eu jamais falaria isso na sua frente! Se tem uma coisa que eu sou operante aqui, é fiel a você! Tá bom? Tá bem! Algum dia eu te dei motivo, Moacir! Eu te dei motivo pra você desconfiar de mim! Não, amor! Então, porra! Cadê a corda? Cadê a corda? Oi, mãe! Voltou tudo! A corda! A corda! Oi! Oi! A minha casa! A corda! Oi! Oi, filho! Eu não tinha te visto! Oi, mãe! Como é que você tá? Tudo bem? Oi, mãe! Tudo bem? Eu quero saber do meu futuro, hein! Se eu for saber do meu passado, eu vou pra prisão! De que? Porque meu passado me condena! Ah, mãe! Assunto sério! Pabro! Hum? Agora que tu tá nessa vida agora de vidente, essas coisas que tu adivinha tudo, ajuda a tua irmã, eu vou conseguir engravidar? Fica tranquilo, porque o que eu tô vendo aqui vai acontecer em breve! Ai, não acredito! Sério? Menino ou menina? Vai ser menine, tá? O gênero, ele decide depois. Tem que decidir ele. Ah, tá! Então, assim, tu consegue prever, assim, qual o nome que eu vou chamar meu filho? Brity, sendo o filho de quem é, que eu posso dizer que essa criança vai vir diferenciada. Eu sabia! Ah, vai ser diferenciada. Vai ser uma mistura meio que Anitta com Neymar, que aí já cai e já sobe rebolando. Ô, mulher! Quer dar um tempo? Respeita aqui o meu jogo aqui, minhas previsão. Desculpa, queridinha. Pabro, se concentra aqui. Parando sério agora. Fala, Brity. Fala, Brity. Parando sério, irmão. Me ajuda, que acho que eu não consigo engravidar. Porque o espermatozoide, ele não é bobo. Aí eu vou fazer o caminho do espermatozoide. Eu sou o espermatozoide, tá bom? Eu estou vindo no canal Peniono do Vilso. Apertadinho, porque é bem fininho. Agora eu estou quase contando aqui. Eu estou quase aqui no prepustinho dele. Eu estou de cara contigo. Oi, oi, oi. Olha, tadinho. Sabe onde eu voltei? O saquinho dele. Ah, mamãe. Muito maravilhoso. Ela é boba. Ah, Brity, ela é boba. Podemos falar sério novamente agora? Claro. Porque eu acho que isso aqui não é uma brincadeira. Sim, sim. Isso aqui é um bagulho sério. Será que não tinha uma coisa assim pra tu fazer pra mim? Será uma coisa de vibração? Uma oração? Uma reza? Uma mandinga? Um e-box? Seja? Assim, vou conseguir pegar filho? Eu acho que é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Como é que é? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Você vai pegar um sapato, filha. Um sapatinho de criança. Você vai encher de folha de clispum. Clispum? Você vai pegar e vai trancar dentro do seu armário. Dentro do armário, você vai rezar pra ser um cozinho da minha alma. Só tira quando a criança nascer. Eita. O que é que houve? Não sei. O que aconteceu? Ele veio pra mim, mas eu já mandei o olho. Ah, não. É da mamãe. Até nisso ela se meteu, Brity. Não esquece. Armário. Guarda dentro do armário. Não, não, não. Tá tudo aqui, ó. Anotei aqui. Vou fazer agora. Vai, Dom. Acho que é Dom. É Dom, mamãe. É Dom. É Dom, com certeza. O que essa mulher tá fazendo no meu banheiro? Do nada. Cadê o papel higiênico que lhe pedi, minha mãe? Não tinha. Como é que você secou, moça? Toalha. Toalha? De rosto? É. Poxa, quando eu escovo o dente, eu saio com o roxo lá. É. Vai me atender ou não vai? Claro, eu só tava sem esperança e ia molhar o biscoito. Eita. Como eu tô bandido? Olha só. Tô vendo um negócio ruim aqui. Teu marido tá com outra. É horrível. Quem vive de amor é motel, amor. Amor é igual capim. Ele vai crescendo, vem uma vaca e come. Olha só. Mas eu tô vendo coisa boa. Tô ouvindo algo. É uma buzina. Tô vendo um padeiro na tua vida. Querida, padeiro não serve pra nada. Eles amassam, amassam, amassam na hora de comer arroz. Olha só. A previsão tá encerrada por hoje. Pagamento em dinheiro. E se você puder, por favor, deixe aqui a sua conta. Os três digitais do cartão, validade. Aí até pra depois... A gente vai... Se eu paguei com dinheiro, pra que ele precisa da minha conta? Porque a gente tá num sorteio, minha querida. Quem ganhar esse sorteio vai levar o valor da consulta. E olha... Eu só não posso nem falar isso que eu vou falar aqui agora. Mas eu tô sentindo que é você que vai ganhar. Cala-te de boca. Tá bom? Ó, atravessou em todos nós, amém. Pegue o seu caminho. Não, olha, sinceramente, minha querida, tudo bem? Foi aí, irmão? Nação brasileira, eu estou... Mãe, eu estou a ponto de ter um troço. Eu tô uma pilha. Olha só, perdeu o juiz, hein? Perdi. Tava lá no secador esturricando, querendo se queimar todo, que ó... Mãe, eu perdi a cabeça. Você acredita que eu fui usado feito uma lingerie descartável? E qual que é o problema? Tu sabe qual foi teu primeiro presente de Natal, filho? Quando tu tinha dois anos de idade? Qual? Uma calça tinha fio dental. Foi. Mas foi? Você me deu de presente isso? Sim, é você que me pediu, porra. Pelo amor de Deus, é sério? Você acredita que eu emprestei minha conta do banco pro Pará? Clonaram a conta dele, roubaram tudo. Quer dizer, clonaram a minha conta, né, mãe? Eu podia te ajudar. Eu não consigo, porque a única coisa que eu sei de clone é da Jade. Beijão pra Gil. Meninas, eu tô falando sério. Se o Pará perder tudo, ele vai me perder também, mãe. Eu tenho algeiriza pobre, mãe, eu não gosto de pobreza. Posso entrar? Ué, saiu entrando. Agora que perguntou se pode entrar, educação pra onde, querida? Não tem nenhuma, mas é gostosa pra carona. Se segura na raia. Ai, 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 ó. Tenho tanta educação porque eu marquei horário com o Pablo. Tem um irmão que devia o futuro dos outros, mas o futuro, a desgraça do próprio irmão, ele não consegue prever, né? Isso é uma sacanagem. O que aconteceu, mãe? Uma tragédia. Uma tragédia. Uma tragédia. Abre a tua boca pra falar da tua vida pra essa bote cheia. Que isso? Porque quanto menos essa menina sabe, mais ela se mete. Mãe, não fala assim com a mulher. Jamiri, na boa. Sério, cara, tu marcou hora, mas tá vendo que o Pablo não tá aqui. Tá incomodando já que acho que tem gente que não basta existir, né? Tem que incomodar. Que isso? Ô, Brite, eu achei que a gente era amiga, poxa. A gente não são amigas, Jamiri. Eu nem te passei, meu, antes. Pelo amor de Deus. Agora faz um favor pra mim. Vai dar um sorteio que a gente toma com drama familiar. Olha, filha. Não, você agora me deu uma aula, viu? Porque não é porque tu é estranha que tem que dar confiança pra estranha. Tu sempre me ensina isso desde pequena. Gente, calma, parou. Vai ficar, Jamiri, fica. Vai pra quê, amiga? Senta aqui, vem bater o papo. Senta aqui. Uma pessoa que me trata bem. Estou sem dinheiro pra terapia, eu preciso... Amiga, você acredita que roubaram todo o dinheiro do Pará? Tá na merda, não tem nada. Tá liberado. Se você quiser pegar ele agora... Ai, mig. Não, eu dispenso porque eu não tenho tesão em podre. Ai, gente, eu vou embora porque esse ambiente é tóxico mesmo. Eu detesto coisa errada, dá licença. Eu não devia ter casado com um canário. Porque foi mesmo que na época ele estava ainda com a Keziane. Tá bom? Tá bom, tá bom. Puta safada! Ela tem que te saber. Jamiri, me ligue aí quando eu ficar rica. Ô, Maiko, vem cá, chuchinho. Deixa eu parar contigo. O que que é? Cara, tô decepcionado contigo. Eu achei que tu gostava do Pará de verdade, mas tô vendo que tu só tava interessada. Era na poupança. Mas é claro, gente. E qual o problema? Porque o Pará estava interessado na poupança do Maiko, Maiko na conta corrente dele, acabou dando merda. Mas eu também. Esta merda está fedendo. Ora, não fui eu. Agora fiz um raciocínio que ele tem toda a lógica. Não é desse cheiro que eu tô falando. Como é que o dinheiro do Pará sumiu da conta? Eu não sei, mãe. Eu não sei. Ele não me explicou. Ele só disse que foi numa consulta e quando voltou, recebeu essa notícia que perdeu tudo. Gente, mas isso é muito estranho, né? Como é que os bandidos conseguem, cara, ter acesso na conta dos homens? É? Eu me pergunto. Não foi você não, né, Brito? Eu? Não. Não me surpreenderia você fazer qualquer tipo de merda, porque você cismava que menagem era o creme que a Xuxa fazia propaganda. Merda? Mãe, você tá maru que eu te pensasse de mim, mãe? E outra coisa, eu nunca nem tive o número da conta de Maico. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Então começa tudo a fazer sentido. O quê? Se na verdade a gente parar pra avaliar, tudo isso pode estar aqui num criminoso dentro da nossa casa. Gente, vamos focar aqui na minha história, por favor. Vamos. Eu tô sofrendo com essa história do Pará. Perdeu todo o dinheiro. Era a razão da minha vida, gente, esse homem. Mas pobre eu não quero. Não, porque pobreza eu quero disso. Como é que é? É assim que a gente descobre as pessoas, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na pobreza e na riqueza, né? É, até que a falta do dinheiro nos separa. E não foi nada disso do que você entendeu, Parazeta. Nada disso. Não, 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 não. Pra bom entendedor, um interesseiro só basta, tá? Falou o interesseiro mórnia. Que você explora todo mundo aqui nessa comunidade, ô putão de bigode. Quem é essa policial que tá andando aí pela comunidade? Menina, eu olhei assim, eu falei, ela me lembra alguém. Teu pai, porque vive me atrasando. Mãe, tô falando sério. Perdi a hora da minha meditação. Carte que eu vim no sarom, eu vou meditar aqui, tá? Não, não, não. Vou meditar aqui sim. Carte que eu vim na internet que é importante para a gravidez. Não sei se eu estou grávida, mas se eu estiver, quero fazer as coisas direitinho para não ter uma gravidez de risco. O risco é só criança nascer e olhar pra tua cara, Brit. Tá vendo? Mas é você que não pensa. Você tá vendo, mãe? Carte que eu tenho que meditar. Carte que as coisas que a senhora me fala, eu tenho que meditar para não explodir. Sinceramente. Desculpa, desculpa, eu errei. E outra coisa, por que tu não medita também? Que eu não gosto de meditar só. Mãe, meditar é importante. Mãe, meditar é calma. Mãe, deixa eu chorar. O transe relaxa. O que me relaxa é a transa. Não, não, me deixa. Eu não quero, Brit, meditar. Eu vou botar uma musiquinha aqui. Não, essa musiquinha não me acalma. Mãe, escuta, ó. Não, me acalma. Só não me atrapalhe então. Fica muda aí. A bateria acabou. Meu Deus, cadê? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, vai ficar no lixo. Que isso, mãe? Meu Deus, alguém pegou o lixo, Britney. Meu Deus, alguém pegou o bicho. Alguém pegou o lixo, Britney. Ai, mãe. Meu Deus, qual o problema de terem pego o lixo? Olha pra porra, Britney. Tu queria ter visto isso? É isso? Claro que eu queria, Britney. Como que você não me fala isso? Mãe, falada, tu queria que eu tivesse te acordado pra ver a pessoa pegando o lixo pra quê? A gente tá gostando disso agora? As pessoas têm cada gosto estranho, cara. Algum problema aí com o lixo, dona Graça? Não, o problema vai ser ficar sem o lixo. Não fica assim, não. Tem dias que eu também me sinto um lixo. O dia que você se sentir lixo vai lá, você joga na mistura lá de casa que eu te reciclo. Tá bom? Tá tudo bem aí, senhora? O quê? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Uhum. Tá tudo certo, então. Tá tudo certo. Tá fazendo a ronda? Tá tudo certo. Tá bom? Ô, Graça. Oi. Eu vim pegar a aliança contigo aí e daqui a pouco o Maicon tá saindo do expediente dele e eu quero fazer o pedido de surpresa. Aliança? É. Ih, será que eu joguei junto com o dinheiro? Aliança... Ué, tu perdeu o anel? Não, eu perdi meu anel em dezembro de 87. Não, tô falando das minhas alianças. Ah, tu não explica, Pará, eu não tinha entendido. É, vamos lá em casa. Devo ter guardado lá em casa. Tá. É, não, é... Vem comigo no caminho, eu te explico. Tá, vem, Pará. Pará, eu gostaria que você ficasse à vontade na casa, a casa é sua, afinal de contas é meu genro, tem total liberdade pela casa. Não, não, tá, tô bem assim, eu tô acostumado, eu fico muito tempo em pé. É isso que o Maicon diz. Olha, eu só quero as minhas alianças antes que o Maicon apareça. Calma, pressa é inimiga da perfeição, tá aí a Brit, que não me deixa mentir. Carro de que eu? Porque eu te fiz numa rapidinha. Calma, calma, Pará, calma que é ansiedade. Você não quer uma água, um café, um ché de camomila... Tá, pode ser uma água. Uma água mesmo? Ok, que bom. Que isso? Que generosidade é essa? Tu não oferece água nem pros teus filhos, brother. Quando vê gente de fora, a água é da bica e olha lá. Essa água que eu tô bebendo é da torneira da cozinha? Claro que não. Ah, bom. É da torneira do banheiro. É da torneira do banheiro. Ó, chega! Me dá minhas alianças. Agora, Graça, vai. O que que tu acha? Nossa, eu senti um mal-estar repentino. Graça, isso acontece comigo direto. Às vezes eu sinto uma dor tão forte que eu penso assim... Ih, tô infartando. É gás. Sério mesmo? Eu tô cheio de gás dentro de mim? Ah, falou buzão. Chega de papo furado aí. Vai, eu quero as minhas alianças. Aquilo custou caro. Eu não achei aqui as alianças no lixo, não. Mas alguém vai achar, viu? O quê? O quê? Não, alguém vai achar essas alianças. Meu Deus do céu, no lixo. Oh, pará, vou te falar um negocinho rapidinho. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Passaralho, passaralho. Vocês estão me atrapalhando. Eu quero botar a aliança no Maico. Ai, tem um negócio aqui... Eu achei. Tá pinicando, mãe. Tá pinicando o anel. Sabe o que tem que fazer? Vai depirar lá no Maico. Depira. Cara, agora eu depiro a figurezinha. Não pinico mais. Ah, na boa. Começava sabertinho. Não, não é esse anel que eu tô falando, não. Eu acho que eu achei as alianças. Achou? As alianças foram parar na minha Chewbacca. Como assim, mãe? Meu Deus, eu tô sentindo tudinho. Tá vindo tudinho. Caramba! Ajuda aqui, Mara. Vem cá, vai. Cata aqui. Uma foto aqui. Calma aí, Pará. Calma aí, Pará. O meu Pará... Calma essa! Meu Deus. O que é que tá acontecendo aqui? Hum? Eu tava dando o anel pro Pará. Tava dando o anel pro Pará? É isso mesmo que eu ouvi? Então quer dizer que enquanto eu tô lá alisando o cabelo das minhas clientes, você tá aqui alisando a minha mãe, Pará. Ah, pelo amor de Deus, Mara. Tá achando que eu vou trair mó assim, que eu vou trair mó assim com o Pará? Gente, é uma delícia, mãe. Por quê? Oh, 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 oh. Cadê você da minha Dani? Não, eu não que chegou. Calma, calma. Deixa eu esclarecer. Ô, amor, eu só vim pegar a aliança de volta com a tua mãe que eu pedi pra ela guardar. Ah, é que eu queria fazer o pedido de noivado pra tu hoje. Aí você me quebra, Pará, sabe? O meu sonho sempre foi ser bem casado. Ué, Maicon, mas tu sempre foi bem casado. Como é que é? Todo mundo te pega no final da festa, ué. Sou mentira. O que é isso? Não, pegava, Pará. Mas você agora é que nem meu bilhete de ônibus. Único. Tá bom, amor. Então tu aceita o anel. O teu anel eu até aceito. Esse aí, mas nem qual com 170. Dorme livre. Querida, eu não dei a benção ainda pro casamento de vocês, tá bom? Ah, te parecer. A benção lá quer dar. Quero ser esse oi. Você vai ter que botar todas as minhas contas em débito automático no seu celular, pagando QR Code. Nada disso, não. E eu, pra casar com o Maicon, não preciso de bênção de ninguém. Não precisa. Então não tem minha benção, não. Pra ver se eu não vou fazer a vida de vocês no inferno. Ai, credo. Tá amarrado, mãe. Falou no inferno, o capeta apareceu. Marraia seus nomes feios dentro de casa. Tipo, foi ela mesmo que roubou os passageiros, hein? Eu ia pra cadeia. Meu Deus. É, por pouco. Ela não acabou com a minha vida. Meu Deus. Eu ia acabar com a vida dos presos. Que ia ser um inferno na cabeça da mulher falar pra cacete. Eu devia ter vindo direto com a polícia pra cá, entendeu? Porque aí agilizava o caso. Isso devia ser igual o WhatsApp também. Agilizava teu áudio e a gente não ficava ouvindo tu falar pra cacete. Fala pra cacete, pô. Vamos lá. Vamos parar de papo furado. Exatamente. A senhora não se envergonha de aproveitar dos turistas, não? Não, eu me envergonho porque eles não se aproveitaram de mim. Porque eu tava... Querida, minha Chewbacca é internacional. Eu transei com o pai do Mike. O pai do Mike é russo. É, mas... Aham. Você tava roubando? Como é que você conseguiu fazer uma coisa tão feia, graça? Coisa feia, mãe. Ah, olha pra filha que a gente fez. Eu tô quieto aqui, cara! Nada a ver, bro. Nada a ver. Só um minutinho e com licença aqui. Tudo bom, Papa Mike? Beleza? Então, queria levar um papo contigo, Lilia Cabral. Tu pode passar lá no meu endereço pra fazer uma ronda? Tá aqui? Pode ser segunda às 20 horas. Só pra gente levar um. Valeu? Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral. Amarrar é uma surpresa, cara. Também vai pegar você. Amarrar é uma surpresa, Amarrar. Pede pra sair, pede pra sair. Pera, eu admiro. Desse jeito eu vou ter que botar a senhora atrás das grades. Meu Deus. Não, geralmente atrás é mais meu filho que... Você vê que eu já fiz também algumas vezes. Eu tenho que parar? Não fica parado. Faça alguma coisa pela minha família parar. Peraí, peraí, peraí. Vamos conversar, vamos resolver isso aqui. Não, libera ela. Ela é minha sogra. Eu posso pagar a fiança dela. Ele tem muito dinheiro. Com essas alianças. Pronto. Tudo certo? Qual é a procedência disso? Não é obscuro esse anel, não, né? Não, não, querida. Eu fiz clareamento na chubaca. Não. Aqui não é uma verdade secreta, mas é um book rosa. Gente, falando sério aqui, eu tô preocupada. O Wilson até agora não deu notícia. Será que ele tá bem? Cara, eu vou te falar, é melhor tu ficar preocupada mesmo, porque o trânsito é cruel, né? Ninguém respeita o motociclista, brother. Entendeu? Eu mesma outro dia tava lá. O maluco avançou o sinal. Bum! Trombou. Levou cinco pontos. Na carteira? Não, na testa mesmo. Veio, porra, mexer com a minha mulher. Na minha garupa, minha pepecota, irmão. Virei motoqueiro fantasma. Minha cara pegou fogo. Meu Deus! Ele correu, ele correu, ele correu. Meu Deus! Ai, gente, cadê visto que não chega, cara? Tô toda pra andar naquela garupa com ele, entendeu? Aquele vento batendo no cabelo. Vida roca! Querida, por que a senhora não sai desse celular, hein? É? Que não sai desse celular direto aí, hein? O que eu tô pegando? Nada, eu estou aqui na Geralda aqui. Quero ver as fotos que ela postou. Ah! Na época, ela tava com uma cia, aquela puta velha. Pra eu ver aqui tudo que ela fez. Tudo que eu vou descobrir, tudo, tudo. Eu posso dar um conselho? Aham. Faz isso não, brother. Pepecota foi me stalkear, e eu esqueci das minhas fotos antigas no Pago Velcro. Meu irmão, deu uma merda. Faz não, faz não. Por que a mamãe aqui? O que é que deu? Na tecnologia? Ah, que... Não que a mamãe tá... Eu tô tentando ver as fotos e não tô conseguindo. Eu sou administradora do grupo. Do grupo? Administradora do grupo? É, eu tô tentando seguir a que vem aqui da Geralda. A minha mãe é muito engraçada. Claro, né, mãe? O perfil da Geralda é privado. A senhora não vai ver nada mesmo. É privado. Tá fazendo tempestade e copo d'água. Se resolve isso de uma maneira simples. Pega o telefone e liga pro meu pai e pergunta. É, tô fazendo. É, tô fazendo. Faça isso agora, mãe. É, por favor. Alex, ligar para a mocinha. Ah, não tá funcionando? Porque hoje é sábado. Alex não trabalha. Querido, as máquinas têm folga, porra. É, alô, meu Deus. Alô? 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 Meu Deus. Alô, alô? É um sinal. É uma dança. Alô? Alô? A dança do cerim. Ai, gente, olha, sinceramente, cara, isso aqui sinal tá igual o bolo fit da Sonaira. Como? Sem cobertura. Eu não posso. Tá na boa. Ah, pegou, pegou. Alô, mocinha. Oi, mocinha. Mocinha? Olha aqui, eu estou falando contigo. Por que que você... Não desliga, não. Por que que você, Geralda, termina... Mocinha? Mocinha? Eu não sei pra quem compra celular novo se não consegue usar o 4G, porra. Olha que eu já usei bastante o 4G do Moacir, hein? Agora a mentirosa vai querer mentir pra mentirosa. Por favor, né, Geralda? Olha que graça. Se eu fosse você, eu esqueci essa história minha com o Moacir, viu? Porque se você insistir nisso, você vai acabar se dando mal. Você vai se arrepender, hein? Não arrependo não, querida. Pobre só se arrepende quando lava roupa em dia de chuva. Aí arrepende, tá bom? Um acidente de moto próximo à comunidade, aparentemente, deixa duas pessoas feridas. Ah, é... Brother, é minha moto? É minha moto ali, né? É meu pé comóvel, brother? É meu... Que isso, brother? Meu Deus, mãe! Um acidente com a moto da Marraia. Ai, meu Deus, eu fiquei viúva. Gente, eu demorei tanto pra achar o amor da minha vida, agora eu fiquei viúva, vai. O poder é muito cruel. Ai, meu Deus, será que ele foi embora sendo que Wilson morreu? Ai, mãe... Será que Wilson morreu, meu Deus? Será que ele vai deixar um seguro de vida? Mãe, você acha mesmo que o Wilson ia ter condições de ter algum tipo de seguro? Ih, relaxa. Vem o outro depois. Calma. Ai, mãe, que horror! Que horror não, querida. Pelo amor de Deus. Não pode você pegar as pessoas, não. Meu pé comóvel vai e faz que Deus te leve na graça do Senhor. A morte vem com a tua mãe vai te cuidar. Meu pé comóvel... Ela sofre, ela sofre. Ai, gente. Eu tava pagando ela 24 vezes sem juros no pocheteiro as carras, brother. Potente pra caramba, minha moto. Saquei quem emprestou a porra da moto pra Wilson, marrado. Ô, mãe, que eu fiquei viúva. Olha como é que eu tô tremendo. Calma, Adri, calma. O repórter não confirmou nenhuma morte. Disse pessoas feridas. Não, não, mas deve ter morrido, deve ter morrido. Credo, mãe. Não, mãe, não. Quer que eu fico morrindo, garoto? Calma, Sobrinha. O negócio é o seguinte. Eu tava fazendo minhas entregas de frango. Ai, beleza. Eu vi seu pai lá no açougue. Ai, eu fiquei com dó de deixar ele subir sozinho. Eu falei, vou dar ele uma carona na motota. Ai, ele ficou encantado com a moto. Deixa eu dar uma voltinha nessa moto. Eu falei, moço. De uma cena pra outra, eu fui de viúva órfã. Não, calma aí. Pra ser órfã, tem que perder a mãe também, né? Que isso. Tá maluco? Gente, não é? Para, Maicon. Respeita meu drama, cara. Ei, meu amor, vem cá. Vamos sentar ali, vem cá. Ai, eu tô muito nervosa. Você está muito nervosa, gente. Eu também tô, eu também tô. Você está muito nervosa. Senta aqui, brilho. Sente, ele quebrou a perna. Deixa eu falar com o seu negócio. Não aconteceu nada com o seu pai. É nervoso. Entendeu? O que aconteceu foi o seguinte. Ele distraiu uma hora na moto, pegou o telefone, atendeu, e o que ele distraiu, veio um ônibus de fora a fora e bum! Ai, meu Deus! Bateu de frente com ele. Ah, então não feriu ele. Mãe? Não, não, porque o membro dele é tão mole que ele anda sem cueca, né? Então na hora que bateu, defendeu, ó. Com airbag. Com airbag, total. Olha! Oi. Ai, eu estou vendo daqui. Olha, já estou encaixando, mocinho. Daqui a pouco vão liberar ele. Meu amor. Nossa, que vista boa tem tua casa, né? É, eu vejo tudo. Que loucura, você vê tudo. É engraçado que você tem uma vista ruim pra ver uma palavra cruzada, tu me pede pra enxergar. É. Aí agora tu quer falar que cê... Mãe, hein? Cara! Você! Seu monstro! Que isso? Calma aí. Ela não superou. Eu não tenho nem força pra dar na tua cara. Ué, que isso? Eu tô sofrendo pra... O que que tu faz com a minha moto, cara? Eu não tinha nem seguro, cara! Peraí. Como é que eu vou sair com a minha bebecota, cara? Olha aqui, pare de falhaçada. Ai, ó. Que a tal mulher, na verdade... A sonara tá de um tamanho tão grande que essa mulher malhar, mas um pouco ela vira teu automóvel, pô. É. É o negócio seguinte, eu vou pagar o prejuízo todo, entendeu? Mas pede licença, eu vou lá em casa tomar um analgésico, tá? Mãe, cê quer preparar alguma coisa pra quando o moacinho chegar? O moacinho não vai colocar os pés dentro da casa se eu não souber dessa história. Tchim-tchim por tchim-tchim. Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido E aí, mô, o trauma foi muito forte. Eu tô todo roxo. Ah, é? Vamos lá pra dentro pra ver esse roxo aí, que é o moacampão. Pai. Que eu não tenho contato com o roxo. Eu te ajudo, vem, pai. Vai indo lá pra dentro que eu vou atrás, tá bom? Ai, tadinho. Cê vai tão devagarzinho até chegar lá. Corre, moci, corre, pô. Tadinho, tadinho. Meu Pepe é comóvel tão jovem, todo desfigurado, todo pedaçado. Que potinho. Que linda cê tava nesse dia, Marra. Mas foi no dia do batismo, sacou? Que jeito. A gente trocou a primeira vez o óleo. Ai, que coisa linda. Marra, meu amor. Calma, já, já, sua moto vai tá aqui. Firme e forte, sabe? Chega, tá ficando serelete. Ô, Brite. Ô, Brite. Vamos começar sere aqui agora. Sabe aquela voltinha que eu combinei de dar com você ao redor do quarteirão? Vamos deixar pra próxima. Não, não. É que eu tô juntando dinheiro pra devolver a moto de Marraia. Sim, sim. Não tem problema não, amor. Acho que o importante é que a gente tamo bem. Aí, sabei. Eu vou aproveitar, hein, Tina Turner. Que você tá... Eu vou aproveitar que o Márcio tomou banho, né? Deixou uma aguinha de sabão. Aí vou botar roupa de molho na água do sabão. Ô, Mãe! Hum? Tu vai botar minha calcinha de molho na água do meu pai? Na sangue do teu sangue? Ai, que nojo. Que nojo não, gente. Família, porra. Família é sem verra, amor. Coloca a minha, não. Tu acha que eu não economizo água, porra? Eu vou com a mãe. Ai, 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 eu vou pegar um ar. Ai, eu vou com a mãe.